Maria Joquina, senta comigo no ônibus. What, girl? Você acha que eu tenho cara de que anda em ônibus? Mas eles alugaram um ônibus mó chique. Não importa, eu vou com o meu motorista. John Kock, vamos, por favor, come on, please. Maria Joquina, tira uma foto minha com a estátua. Ah, que folgada. Me dá aqui seu iPhone. Pera, isso aqui não é iPhone, né? Ai, é um Samsung. Ah, ah! Que isso, garota louca? Você te roubou meu celular. Eu não acredito que você fez eu relar em um pocket. Ai, tá repreendido em nome de Jesus Christ, o credo. Ai, vou até me benzer depois disso. Ué, garota desnaturada. Ué, não vai comer não Maria Joquina? Eu não, minha nutre falou que eu preciso emagrecer 900 gramas para ficar com o corpo perfeito. O que é isso aí que você está comendo? Estrogonofe de salsicha. Como você consegue comer essa gororoba? Ai, a treva. Gente, essa garota é louca.